Fala moleques bonecos, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog E... Eu tô um pouco com a cara bugada Né, eu tô zoada Eu tô com sono, cara, tô com sono demais Mas tudo bem, bom Vamos lá, eu tô fazendo esse vlog Vai ser um pouco curto, eu espero que vocês entendam Tá? Porque eu preciso perguntar pra vocês um negócio Mas antes, eu preciso avisar vocês Que às 6 horas da tarde sai Rezendoé Beleza? E meio dia saiu Minecraft Guerra Né, que são séries que vocês gostam Mas, tudo bem, vamos lá Esse vlog eu tô fazendo pra perguntar pra vocês Se vocês preferem que eu poste 3 vídeos de gameplay No dia, né No caso, meio dia, às 4 e às 6 Ou meio dia, às 2 e às 6 Ou se vocês querem que eu poste 2 vídeos de gameplay E um vlog diário Por quê? Porque eu parei com os vlogs diários Realmente, antes eu fazia todos os dias Um vlog diário, né Óbvio, né Vlog diário todos os dias Mas, eu fazia todos os dias Sem falta E era bem legal A galera gostava Eu gostava, tal, né Tinha um feedback super legal Mas eu parei Por quê? Porque eu comecei a postar 3 vídeos de gameplay E aí, eu não tinha muito espaço pra postar o vlog Eu também não Pelo fato de postar 3 vídeos de gameplay Eu não saia muito de casa É... E a polícia tá passando aí Beleza, polícia Mas, aí, acontecia isso Eu não conseguia sair de casa Não fazia muita coisa E aí, ficaria chato Eu postar os vlogs diários Só aqui em casa Se vocês forem dar uma olhada aí Nos últimos vlogs diários Todos foram aqui em casa Né? Enquanto que os primeiros Eu fui no camelô Fui no shopping Fui até na... Comprar figurinha, tal Eu gravava Né? Então, eu preciso saber O que vocês querem Deixem aí nos comentários Por favor É muito sério isso É muito urgente isso É... Se vocês querem 3 gameplays No dia Ou se vocês querem 2 gameplays E um vlog Diário Beleza? É... Ultimamente aconteceram algumas coisas Ruins e boas ao mesmo tempo Né? Eu... Eu vou falar a boa A boa foi que eu consegui Uma das minhas metas Que eu tinha com o canal Que era pegar 1 milhão de views Em um dia E eu consegui pegar 1 milhão de views É... Em um único dia É... Antes de ontem Antes de ontem A gente pegou 1 milhão E 20 mil views 1 milhão e 20 Né? Foi no dia que eu fiz a live stream Postei o trailer De Walking Craft Minecraft Guerra E Rezenoé 4 vídeos Mas pra isso Foi um desgaste absurdo Cara Postar 4 vídeos assim É cansativo Ainda mais quando São 4 vídeos De Minecraft Né? Que você tem que ir atrás Do conteúdo E ir atrás Desse tipo de coisa Né? Se fosse outros jogos Eu até conseguiria trazer 4, 5, 6 vídeos Mas como é só Minecraft Que eu procuro focar É... Eu... Eu... Preciso de muito esforço Pra procurar conteúdo Achar o que gravar E gravar com ânimo Que é o principal E... Isso me desgastou muito Eu... Tô muito cansado Tô... Meu horário Tá todo ferrado Eu... Não tô conseguindo Dormir direito Não tô conseguindo Comer direito Então eu decidi Dar uma pausa Né? Decidi dar uma pausa Por exemplo Hoje Eu gravei o Minecraft Guerra de madrugada Porque eu dormi o dia inteiro Meu horário totalmente ferrado Né? Eu gravei a noite De madrugada Renderizei E acabou Umas cinco da manhã Quatro e meia da manhã Né? E aí beleza Postei o vídeo Deixei postando Fui dormir umas cinco E aí Eu tive que acordar às sete Porque Iram vir pintores aqui E eles estão aqui até agora Né? Que no caso são quatro Já da tarde E... Então eu tive que gravar Das sete às oito E... Dormi duas horas só Então tá complicado, cara Tão acontecendo algumas coisas assim Imprevistas Que tão... É... Me derrubando Mas... Eu tenho um ânimo muito grande Eu tenho uma... Uma vontade muito grande De... É... Postar vídeo pra vocês Né? Porque vocês me dão muita força Eu sempre digo isso Porque senão eu ia bugar, velho Senão eu ia bugar Ia bugar E não ia ter volta Então eu conversei com os meus pais Conversei com... Com os meus amigos E aí eu decidi agora Perguntar pra vocês O que que vocês querem? Três de gameplay Ou duas de gameplay E um vlog Não sei Né? Deixem aí nos comentários E aí a gente vê O que que a gente vai fazer Ok? Com o tempo Eu voltando A me estabilizar Né? Psicologicamente Psicologicamente Existe essa palavra? Mentalmente Danes Mentalmente Fisicamente Fisicamente Também É... Aí a gente pode pensar em que? Em um vlog diário E três de gameplay Aí serão quatro vídeos Entendeu? Mas isso daqui um mês Talvez Beleza? Mas É isso galera Fico aí com essa pergunta Eu espero que vocês respondam aí Ok? E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E tchau E tchau